Música Amanhece sujo o sol, ainda meio sonolento Se escondendo sobre as nuvens, empurradas pelo vento E sopra de leve a brisa da manhã Exalando um breve olor de maçã Manhã de sol que se entende, o esplendor da natureza Transbordante de beleza, renais ser nosso desejo Espero te beber alvorada Vem a seguir os meus passos na estrada Vem Vem dividir o meu sorriso E conhecer o paraíso Você precisa e eu preciso Dessa manhã cheia de amor Vamos juntos ver a natureza se integrar E ver o amor acontecer Nesse divino dispersar Teu amor, teu amor Vem ver E em doendo dispersar Esse sonho de prazer Pro nosso amor se consumar Amanhece Amanhece E o sol que se entende, o esplendor da natureza E o esplendor da natureza E o esplendor da natureza Dessa manhã Vamos juntos ver a natureza se integrar E meu amor acontecer Esse divino de ser Meu amor Meu amor de ser E em doendo recitar Esses sonetos de prazer Pro nosso amor se consumar Vamos juntos ser Atraso mesmo a se integrar E meu amor acontecer Esse divino de ser Meu amor Meu amor E em doendo recitar Esses sonetos de prazer Pro nosso amor se consumar Amanhece Amanhece Lindas cenas de amores Ambos um tanto confuso Ao vivo e a cores Cinema mudo Como se fosse cinema Fiz um papel principal Ela super estar E o tema amor O carnal A trilha sonora e a voz Ninguém ouvia Só que Deus Encontrava entre nós E nos dirigia Apenas créditos de olhares Sem palavras Tal qual nosso divino O Chaplin representava O Chaplin representava A vida ao teatro De luz de cenário E representamos E nem percebemos Peças de drama O tempo inteiro Em todos os palhaço Em todos os papéis Que eu faço E tô por inteiro Às vezes sou um palhaço Às vezes sou um palhaço Mesmo sem picadeiro Mesmo sem picadeiro Vindo como o sol de primavera Gente, tão ardente é o nosso amor Que vai despertar o amanhecer